Dica infalível para o carro não morrer mais, seja em saída de rotatório, em cruzamento, semáforo, na vaga, na baliza, em qualquer lugar. Primeira coisa, gente, o carro só morre quando perde totalmente velocidade. Seja aquilo que você estiver fazendo dentro do seu carro, ele só vai morrer quando ele estiver perdendo velocidade ou quando ele não tiver nenhuma velocidade e você não pisar na embreagem. Comando de meia embreagem, de pisar no freio e na embreagem, é só quando o carro está com velocidade perto de zero, praticamente zero, quando o carro está parado. Por que o carro morre? Porque geralmente solta a embreagem antes de acelerar, solta muito rápido a embreagem. Vai a dica infalível para vocês, esqueçam tremidinha. Tremidinha é o ponto mais próximo do carro morrer. Fazendo a meia embreagem, pisa no freio primeiro, embreagem ao meio do pedal. Encontre na embreagem o ponto em que o carro começa a se mover. Põe o pé no freio, aperte, embreagem ao meio do pedal, solta um pouco o freio e vê o comportamento do carro. Se ele voltar um pouquinho, solte mais um pouquinho de embreagem. Se ele estiver muito acelerado, pise mais um pouquinho na embreagem. Para sair com o carro, mantenha o pé na embreagem, na posição que você encontrou em que ele começa a se mover. Tire o pé do freio, coloque no acelerador, comece a acelerar bem devagarinho, suave, gradual e só depois solte a embreagem. Na hora que você tirar o pé do freio para colocar na embreagem, o carro já vai estar se movimentando bem de leve. Ele não vai morrer porque ele tem força, força para sair. Ok, condutores? Façam este exercício em primeira marcha, rua calma, habilitados, longe do trânsito. Vocês vão perceber que muito antes do que pensam, já estarão dominando o carro em terreno plano. Aí depois é hora da gente começar a pensar a dominar o carro na subida. Essa é a nossa dica rápida e infalível de hoje.